Ao vivo com a gente agora o Alexandre Pereira, aqui direto da nossa redação do BG, pra contar uma história. Presta atenção, gente. Um motorista embriagado foi pego pela guarda essa madrugada, mas não ficou detido porque a delegacia tava fechada. Ele levou uma... o pessoal deu uma carona pra ele voltar pra casa. O que que aconteceu, Pereira? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Dizem os mais antigos, é o fim da picada, né? Foi por volta de meia-noite e quinze, uma abordagem ali na rua Belo Horizonte, na região do Garcia, a guarda municipal acabou pegando o motorista, estava com suspeita de embriaguez, ele fez o bafômetro, acusou 0.85, confirmando a embriaguez e a guarda municipal levou a central de polícia. A gente vê essa imagem aí, só pra você ter uma ideia, o preso paradinho, cheirando a porta da delegacia, porque a central estava fechada. É isso mesmo. Segundo a guarda municipal, e nós fizemos o contato com o presidente do CETERB, agora há pouco, Jefferson Focklander, que confirmou esta informação, o pessoal apertou a campainha, ligou para todos os telefones possíveis da central de polícia, ligou a sirene da viatura e ninguém atendeu no prédio da delegacia de polícia, que é a central de plantão policial. Pro telespectador entender, todas as abordagens, todas as prisões feitas em Blumenau, são levadas para a região do Garcia, nessa delegacia, que é 24 horas. Só que ninguém atendeu. Fiz um contato, e no resumo da história, como ninguém atendeu, a guarda municipal pegou o embriagado e levou ele para casa, não tinha o que fazer. Eu fiz um contato agora há pouco também com o coordenador da central de polícia, o delegado Bruno Effory, não era ele que estava de plantão, ele disse que estavam de plantão dois agentes, um escrivão e um delegado, inclusive procedimentos de prisão em flagrante, foram feitos durante a madrugada inteira, o que o pessoal acha muito estranho, mas ali por volta de meia-noite e quinze, meia-noite e meia, não tinha ninguém na delegacia de polícia. Ele confirmou que esta delegacia, ela é 24 horas aberta à população para o atendimento, houve esses atendimentos que eu registrei de flagrantes durante a madrugada de hoje, e assim, os policiais envolvidos que estavam de plantão e os agentes da guarda municipal de trânsito serão ouvidos até para o delegado entender as circunstâncias desta irregularidade. O caso será comunicado também à Corregedoria da Polícia Civil. Já o CETERB também já fez este comunicado junto à Delegacia Regional da Polícia Civil. Ou o pessoal saiu para tomar um cafezinho, ou o soninho estava pesado, viu Rodrigo Vieira? É, cafezinho de madrugada, e deixa lá a guarda de trânsito, né Pereira? E aí, cadê? Alguém aí? Ou de casa? E nada, né? De atender. Valeu Alexandre Pereira, obrigado pelas informações. Pereira ao vivo trazendo aí detalhes desta história, que tem que ser muito bem apurada, porque não pode acontecer, né? O cara não pode ficar detido porque delegacia fechada, central de polícia de madrugada, foi essa madrugada, esse fato que ocorreu aqui em Blumenau, detalhes aí que a gente trouxe para você.